Queridos irmãos e amigos, nós chegamos a mais um tutorial do Alimento Diário. Chegamos a mensagem 20 que corresponde à semana 4 do Alimento Diário, volume 3 do Salvos pela Sua Vida e o título da mensagem, A Esperança da Glória de Deus. Bom, esta mensagem praticamente inicia com a experiência de Abraão. Então, o que tenho a dizer com relação à experiência de Abraão é de que nós sempre temos uma ideia de que Abraão é uma grande pessoa, um grande personagem e ele é o pai da fé. Então, ele deve ter um padrão acima da média dos homens em geral e que você e eu, nós não conseguimos nos comparar com Abraão e sequer chegamos perto da sua experiência. E eu quero dizer para você que não é verdade. Abraão, quando Deus o chamou, ele estava numa situação bem, vamos dizer assim, bem simples, bem precária, assim como você e eu. Abraão, ele não tinha fé nenhuma. Mas quando o Deus da Glória apareceu-lhe, segundo o relato de Estevão em Atos capítulo 7, versículos 1 e 2, ali começou a história dele da fé, história da fé. Então, a nossa história da fé também começa pela aparição do Deus da Glória, isto é, nós podemos ter sucessivas aparições do Deus da Glória, tanto quanto, quantas vezes você for buscar a presença da Glória de Deus. Isto é, quando você estiver, por exemplo, ouvindo esta mensagem ou este tutorial ou lendo o Alimento Diário desta semana, você deve buscar a presença do Senhor ou falar do Senhor com você pessoalmente. Não deve se contentar em apenas adquirir um pouco de conhecimento doutrinário, teórico, mas que Deus fale com você pelas palavras que você ouve ou pelas letras que você lê. Então, nós precisamos estar sempre buscando um falar objetivo e subjetivo de Deus ao nosso coração. E Abraão, quando ele foi chamado em Ur dos Caldeus, segundo o relato de 2 Estevão em Atos capítulo 7, versículo 1 e 2, ali ele não teve sequer fé suficiente para sair de Ur, mas seu pai o tirou de Ur para Arã. Não que seu pai tivesse recebido esse chamamento, eu acredito que foi pela ação de Deus, pela soberania, pela providência divina, que Deus fez com que seu pai Tera resolvesse sair de Ur dos Caldeus e fosse até Arã. E segundo podemos perceber que seu pai era, segundo o livro de Josué 23, versículo 2, ele era um dos que adoravam outros deuses. E a tradição diz que ele era até um fabricante de ídolos, portanto, para um que fabricava ídolos e certamente comercializava ídolos, como Ur dos Caldeus era um centro comercial, ali chegava pelo mar, os comerciantes chegavam pelo mar no Golfo da Pérsia e também chegavam pela Mesopotâmia, descendo rio abaixo, rio Eufrates e rio Tigre e quando ele resolveu mudar-se para Arã, e Arã era no entroncamento mais ao norte da Mesopotâmia, era no entroncamento dos comerciantes que viriam, então, ali do Egito e também da terra de Canaã. Então, provavelmente, por causa do negócio, ele se mudou para Arã. E em Arã, eles ficaram vários anos até que o pai de Abraão morreu ali, Tera morreu ali, e quando Tera morreu, Abraão foi receber outro chamamento, outra aparição do Deus da Glória. Isto está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Isto é, naquele tempo, era ainda, sofria grande influência do dilúvio. O dilúvio aconteceram apenas 350 anos depois do dilúvio e o dilúvio foi uma grande tragédia, um grande acontecimento entre a humanidade, onde o povo que morava ali na região da Mesopotâmia, pós, da civilização, pós-dilúvio, deveria viver debaixo de um grande temor a Deus, temendo fazer coisas que desgocem a Deus. Todavia, nós sabemos que, pouco mais de 100 anos depois do dilúvio, já apareceu um personagem chamado Nimrod. Nimrod começou a descobrir o poder que poderia se ter numa concentração de pessoas e ele começou a juntar as pessoas em cidades, em concentrações. assim, ele poderia ter poder. E para que ele pudesse desfrutar do poder e do domínio do governo, da tirania, dizem, diz a tradição que ele governava aquelas pessoas, ele tinha de derrubar a dependência, o temor de Deus dentre os homens. Então, ele chegou e conseguiu, ele teve sucesso. E como se dissesse, se vocês, vocês não precisam mais viver debaixo do temor de Deus, do medo de ofender a Deus e receber castigo de Deus, porque eu vou cuidar de vocês, eu garanto para vocês a segurança, garanto a alimentação e garanto tudo o que vocês precisam. Então, ele veio substituir Deus e com esse espírito construiu a torre de Babel, onde por fim o homem não mais exaltava o nome de Deus, passou a exaltar o nome do homem. Isto é, os interesses do homem estavam acima dos interesses de Deus, a vontade do homem estava acima da vontade de Deus. Isto é, o homem esqueceu totalmente a Deus e buscava interesse próprio do homem para buscar, para exaltar o homem. Mas, por causa disso, só que o homem percebe que ainda lhe falta algum tipo de poder extra-humano para realizar alguns milagres, algumas coisas. Por exemplo, o homem quer se enriquecer de uma forma anormal, acima dos seus concorrentes, ele precisava de uma ajuda extra-humana, uma ajuda com as forças extra-humanas. E assim eles começaram a apelar para os poderes espirituais e com isso começaram a fabricar ídolos. Os ídolos, na verdade, seriam para fazer a vontade do homem. O homem, cada um fazia os seus ídolos, adoravam a ídolos e sacrificavam a ídolos, construíram vários templos chamados Igorates para adoração a ídolos e também para oferecer sacrifícios a esses ídolos, assim para engrandecer o nome do homem. Todavia, Abraão era diferente. Abraão, ele cria que tinha de existir um verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Não era possível que os ídolos tivessem feito tudo isso e está fazendo tudo isso funcionar, o sol nascer todos os dias na mesma hora e a lua às vezes as estrelas aparecer na noite, e todas as leis da natureza funcionando. Isso só pode ser a obra de um criador. E por causa desse coração que Deus então apareceu a ele e mostrou para ele quem era esse Deus verdadeiro. Portanto, quando ele, Abraão, que não buscava exaltar-se a si mesmo, de buscar a sua própria vantagem, e em outras palavras, ele era aquele que adorava o Deus verdadeiro e exaltava o nome do Deus verdadeiro, e Deus prometeu engrandecer o seu nome. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 12, versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Veja, ele não pediu para se engrandecer, ele engrandeceu o nome de Deus, mas Deus o engrandeceu. Cê tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim foi a experiência de Abraão crescendo, confiando em Deus, e Deus foi dando experiências de fé conforme aparecia a ele. E ele então saiu de lá com a Sara, sua mulher, todavia levou seu sobrinho Ló consigo. E chegou até Siquém, na terra de Canaã, e lá em Siquém, Deus apareceu novamente a ele. Versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmãos e amigos, eu quero enfatizar esse ponto. Onde Abraão ia, ele edificava um altar. Esse altar era um lugar para dizer, para dar testemunho de que existe um Deus verdadeiro e que esse altar não é para adorar os ídolos, mas para adorar o Deus verdadeiro e para servir ao Deus verdadeiro e sacrificar-se ao Deus verdadeiro. Então, o altar é um testemunho forte. E assim, ele foi, armou sua tenda no monte entre Betel e Ai, né? E ali edificou novamente um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você, amigo e irmão, é que nós precisamos hoje, já que confessamos o nome do Senhor, nós precisamos, onde chegarmos, edificar altar, edificar, dar testemunho de que nós adoramos ao Deus verdadeiro e invocamos o nome do Deus verdadeiro e exaltamos o nome do Deus verdadeiro. Isso é o mesmo hoje, irmãos, que nós levantarmos vida da igreja, igrejas em todas as cidades, todos os bairros onde nós aparecemos, onde pisar a planta dos nossos pés. Ali nós marcamos o território, ali expulsamos toda sorte de ídolos e ali nós dizemos para aquelas pessoas que estão ali ao nosso redor de que ali existe um altar para adorar a Deus e para servir a Deus. Bom, pouco tempo depois veio a primeira provação e a provação foi a fome na terra. E por causa da fome na terra, ele teve de descer ao Egito. Então, Abraão desceu ao Egito e nessa descida ele teve de mentir, dizendo que a Sara não era sua mulher, para que alguém, vendo a Sara, uma mulher muito bonita, não o matasse e tomasse a Sara por esposa. Então, todo lugar que ele iria, ele pressentia o perigo, ele combinou com a sua mulher dizendo, né, para dizer que era a sua irmã e não sua mulher. E assim, a sua, por causa da formosura da Sara, levaram, né, o faraó levou então a Sara até o palácio e para com o fim de desposá-la. Todavia, Deus não permitiu, né, e puniu o faraó juntamente com a sua casa com grandes pragas, né, por causa da Sara, a mulher de faraó. Então, a faraó pergunta para Abraão, que é isso que fizeste a mim? Por que não me dissesse que era tua mulher, não é? Então, agora, leva tua mulher, vá embora. Todavia, antes de acontecer isso, o faraó havia lhe dado muitos bens, muito patrimônio, não é isso? Ele saiu de lá com muitas ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Essa foi uma forma de Deus abençoar materialmente a Abraão. Então, Abraão saiu do Egito dessa forma, não muito honrosa. Todavia, Deus permitiu que isso acontecesse para que ele tivesse muitos bens. Só que, até então, lembrem-se que ele ainda estava com o seu sobrinho Ló. E saindo de volta para a terra de Canaã, o gado de Abraão era muito numeroso e de Ló também era grande. E o rebanho de Abraão era muito grande e de Ló também ele tinha o seu rebanho. E tinha pastores à parte, cada um tinha o seu grupo de pastores. E assim houve contendas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, de modo que eles não conseguiram mais, não podiam mais habitar na mesma terra. Você sabe que se você tiver uma fazenda e tudo que está na fazenda é do mesmo proprietário, não há problema. Mas se tiver que demarcar, fazer dois rebanhos diferentes, gados diferentes, então até as dependências, toda estrutura terá que aumentar e o lugar terá que ser muito maior. Portanto, o lugar não cabia mais os dois e isso fez com que Abraão dissesse para Ló, você então escolha para onde você vai, não dá para a gente continuar vivendo junto e para a gente não se desentender aqui. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Bom, aqui nós extraímos duas lições grandes. A primeira lição é que Abraão não tinha as coisas terrenas, as coisas, os bens materiais, patrimônio material, uma terra boa, não estava em seu coração. É isso que agradava a Deus. Deus, ele não se apegava às coisas da terra. Então, por isso que ele deixou que Ló escolhesse primeiro. Se Ló escolhesse para a direita, ele iria escolher a esquerda. Quer dizer, ele como tio teria toda preferência de escolher primeiro, mas ele não, não tinha esse coração preso aos bens materiais. Número dois, é o mais importante ainda, de que um sobrinho não é filho. Lembrem-se que Jacó teve doze filhos e tinha só um rebanho. E os filhos de Jacó, eles apacentavam o rebanho de Jacó. Agora, como sobrinho não é filho, Ló não é filho, então tem que separar o rebanho, tem que separar os pastores que cuidavam do rebanho. Portanto, eu quero dizer o seguinte, isso tem uma aplicação muito forte espiritual. Nós estamos todos trabalhando na obra do Senhor. Nós não estamos fazendo uma obra particular nossa. Não temos um rebanho próprio. Não temos o gado próprio. Não temos uma obra própria. Nós não temos um grupo de obreiro que é nosso. Nós não temos um grupo de pastores que cuida das nossas coisas. Não. Tudo que nós temos é do Senhor. Isto é, tudo que é do Senhor, nós fomos incumbidos a cuidar das coisas do Senhor. Então, essa lição número um, nós que servimos juntos na igreja, servimos juntos na obra, nós não temos a nossa obra particular. Todos nós estamos na mesma obra. Não faça da sua região, não faça da sua igreja, não faça da sua obra uma coisa peculiar, uma coisa, um rebanho próprio. Assim, não conseguiremos conviver. E a palavra habitar juntos, em hebraico é Yashab e Yachad. Então, não podiam habitar juntos. E, justamente, em Salmo 133, aparecem essas duas palavras de novo. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Esse vivam em união ali, habitar juntos. Então, de novo, usam-se essas palavras Yashab e Yachad. Então, nós, graças a Deus, não temos ambição própria, não temos obra própria, não temos rebanho próprio. Nossa obra é obra do Senhor. Temos uma só obra, um só objetivo, nós podemos habitar juntos, sem brigar, sem contendas. Não tem do que é meu, do que é seu. Graças a Deus, né, por causa dessa visão maravilhosa. Bom, a partir daí, Deus, então, né, em capítulo 15 de Gênesis, apareceu novamente Abraão. E, nessa hora, Abraão perguntou ao Senhor, Senhor, você deve se lembrar de que me deu tantas promessas a mim e a minha descendência, todavia não me deu um filho. Será que o servo, o damasceno, ele é Zé, que está na minha casa? Ele seria, então, o meu descendente, o meu herdeiro? O Senhor falou, não, o seu herdeiro será o que for nascido de ti. E aí, esse peso caiu sobre os ombros da Sara, porque a culpa estava na Sara, ela era estéreo, não podia ter filhos. Todavia, Abraão deveria perceber que, se Deus prometeu-lhe um filho, Deus era capaz de dar-lhes um filho e dar-lhe ainda por meio da Sara. Todavia, faltou-lhes fé. A Sara, então, usou um meio humano, propôs que Abraão tomasse por esposa Agar, a serva dela, e assim sucedeu e nasceu Ismael. E quando nasceu Ismael, nós não vemos mais Deus aparecer a Abraão até que Abraão completasse 99 anos de idade, isto é, 13 anos depois do nascimento de Ismael. E quando Deus, no capítulo 17 de Gênesis, apareceu a Abraão novamente, ele apareceu dizendo assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. E essa palavra, o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Eu sou o Poderoso Todo-Suficiente. Isto é, tudo que você precisar, eu posso suprir. Tudo que você precisa, eu posso prover. E eu, particularmente, traduzo isso tudo como nosso Deus em um Deus provedor. Porque quando Abraão, depois dessas experiências fortes, quando Abraão chegou a oferecer Isaac no Monte Morial, vocês se lembram daquela história, quando Isaac perguntou, pai, onde está o animal a ser sacrificado? A lenha está aqui, tudo está aqui, mas está faltando o sacrifício. E Abraão disse ao filho, Deus proverá, filho, Deus proverá. Então, ele aprendeu que Deus é capaz de prover tudo o que o homem precisa. Isto é, você não precisa usar seus meios para ajudar Deus, para gerar um filho, para que Deus possa cumprir o seu propósito. Não. Deus é poderoso, Ele é o suficiente, Ele é capaz de prover-lhe um filho para você. Então, assim, um ano depois, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos, foi gerado um filho de nome Isaac. Assim, nasceu o Isaac. Por isso, eu, aí então, eu quero relatar rapidamente uma experiência minha, de que quando eu ainda comecei a servir ao Senhor, já no final dos anos 70, começo dos anos 80, surgiu uma situação em que, eu era muito jovem, mas havia, muitas igrejas estavam sendo afetadas por uma situação de um tipo de falar negativo. E eu, então, tive que, quase que apagar incêndio em várias cidades e toda vez que um telefone tocava na minha casa, era sempre notícia ruim, era que alguém foi contaminado, alguém está falando mal, alguém isso, aquilo. E eu era muito jovem para suportar aquela situação e não conseguia mais viver. Toda vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Isso durou vários meses, isso fez muito mal para mim e cheguei a um ponto de que eu percebi que eu estava extremamente ansioso, angustiado, estressado. Quando eu percebi, uma vez, eu estava no ônibus e quando, no ônibus, eu me dei uma vontade de sair correndo, gritando, não sabia de onde vinha essa coisa sufocada dentro de mim, e saí correndo para mim. Aí eu percebi que eu estava a um ponto de entrar na síndrome do pânico. Aí eu pedi para o Senhor, o Senhor me guarde, eu não posso servir ao Senhor dessa forma, que se servir ao Senhor e servir dessa forma, os grandes servos do passado certamente teriam todos ou ficado doentes ou ficado loucos. Então eu pedi para o Senhor me socorrer naquele momento e o Senhor foi fiel e pouco a pouco me deu experiência e experiência. E eu pude perceber com minha própria experiência que Deus é o Deus que provê as coisas. Não precisa o homem com a sua força natural tentando fazer as coisas. E com isso, irmãos, eu ganhei muita experiência e adquiri muita também resiliência para enfrentar esse tipo de situações. Portanto, no fim, no fim, o que aconteceu? Abraão passou a realmente conhecer o Senhor, como eu também passei a conhecer mais o Senhor por causa dessas experiências. Então, nós precisamos aproveitar essas situações para amadurecer, para confiar mais no Senhor, para conhecer mais o Senhor. Então, quero dizer para você que Abraão, ele não tinha a Bíblia na mão. Abraão não tinha alguém que lhe ensinasse sobre o conhecimento de Deus, o conhecimento objetivo. Ele não tinha. O próprio Deus da glória lhe aparecia, lhe falava. E as experiências que ele tinha com esse Deus, mesmo nas horas de derrota, ele pôde aprender muito. A sua fé se fortaleceu muito, amadureceu muito, cresceu muito. Isso quer dizer que ele passou a conhecer ao seu Deus de uma maneira subjetiva, experiencial. Hoje, nós temos a Bíblia na mão, hoje nós temos muita literatura, muitos livros, nós temos muitas fontes objetivas de informação, de conhecimento. Nós temos a igreja, nós temos as conferências, nós temos os irmãos que nos ajudam, nós temos o Jornal Árvore da Vida, nós temos diversos livros, nós temos o SEAP que nos aperfeiçoa, nós temos tantas e tantas reuniões da igreja maravilhosas, mas eu quero dizer a você, nós temos muitas fontes de conhecimento objetivo, mas será que você e eu estamos aproveitando? Abraão não tinha nada disso, mas tudo que ele conhecia, conheceu a Deus verdadeiramente, subjetivamente. Então, quero que você também transforme esse conhecimento objetivo, aproveite essas fontes de conhecimento objetivo, leia a Bíblia, leia os livros, rumina a Palavra, participe das conferências, ouça Deus falar com você, tenha experiências pessoais até que possa amadurecer. Então, isso tudo é muito, muito, muito importante. E, por fim, na quinta-feira, fala que Abraão, ele ainda assim não conhecia o significado do nome de Deus que nós hoje conhecemos como Jeová. Esse nome Jeová, na verdade, é formado por quatro consoantes, YHWH e esse nome foi explicado para Moisés. Moisés, em Gênesis 3, quando Deus o chamou para falar para o Faraó e falar com o seu povo que Deus iria libertar o povo de Israel da escravidão, e Moisés então disse, então, se eles me perguntarem qual é o seu nome de Deus, que lhes direi? Disse Deus a ele, você vai dizer que eu sou o que sou. Então, o significado do nome Jeová ou Javé, YHWH, são quatro consoantes sem vogais, é difícil você saber qual a pronúncia correta. Por isso que há várias tentativas de pronúncia, talvez o mais perto seja Javé. Yavé ou Javé, não sei, mas assim, o significado desse nome é eu sou o que sou. Deus, ele é autoexistente de eternidade a eternidade, ele é o que é, ele é o eu sou. Então, nós temos esse Deus maravilhoso que é o próprio eu sou. Ele é o único ser que é autoexistente que ele é eu sou. O resto foi criado por ele. Então, nós sabemos que cada letra do alfabeto hebraico possui um número, corresponde a um número. Y corresponde ao número 10, H corresponde ao número 5 e W o número 6. E assim, YHWH tem uma sequência de números 10, 5, 6 e 5. E isso os cientistas demonstram que exatamente essa sequência de números está na nossa molécula do DNA. Nossa molécula do DNA formada por uma hélice dupla ou duas hélices que são conectadas, essas duas hélices são conectadas pelas ligações. E essas duas hélices são cheias de informações genéticas. E essas ligações que ligam uma hélice a outra, por exemplo, a herda do pai ou a herda da mãe, essas ligações que fazem as ligações dessa sequência genética, essas pontes que ligam essas duas hélices têm essa sequência de distanciamento de número de informações genéticas, que é 10, 5, 6 e 5. Isto é, Deus deixou a sua assinatura na molécula sua, na molécula humana. Ele deixou a sua assinatura dizendo que eu sou o que sou, está assinada a nossa molécula de DNA. Isso mostra que Deus nos criou para ele, o homem em especial, o homem foi criado para ele. Bom, o objetivo de tudo isso é que Deus nos criou a sua própria imagem e nos criou a sua própria semelhança, é para no final nos tornar a sua própria glória. E isto é, Deus quer nos encher com ele mesmo, com a sua vida, com a sua natureza e nos saturar com ele. E no final, quando esse homem saturado por Deus, pela natureza de Deus, for revelado, é a glória de Deus sendo revelada. E para esse processo acontecer, é importante o Romanos 5, versículos 1 e 2. Romanos 5 é um ponto de inflexão, onde até Romanos 5 se falou da justificação, Cristo, através da sua morte, da sua redenção, ele nos justificou e ele também nos reconciliou com Deus. E do capítulo 5 adiante, começa a retratar de como a vida, a vida de Deus, a vida de Cristo vai nos salvar daí para frente. Salvar o quê? Salvar a nossa alma contaminada, a nossa alma caída, o nosso velho homem precisa ser substituído pelo novo homem. Então, essa salvação é efetuada a partir do capítulo 5 de Romanos. Então, para isso existe um processo, por isso que no capítulo 5 começa assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça e na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, então, agora que nós somos regenerados por Deus, somos filhos de Deus e Deus agora quer nos transformar, nos salvar, mudar nossa alma. Essa alma está muito deficiente, foi contaminada, mas Ele quer nos levar para a glória de Deus. Por isso, essa é a nossa esperança, a esperança da glória de Deus. Essa esperança tem que animar você e a mim, sabe? Nós não podemos ficar desmotivados, sempre devemos estar motivados por causa da esperança da glória de Deus. Deus um dia vai nos fazer a sua própria glória. Mas qual é o segredo de Deus conseguir fazer esse trabalho? É a mudança metabólica. Deus está mudando-nos. As células antigas, velhas, do velho homem estão, pouco a pouco, saindo. Através da nossa dieta santa, comemos a palavra todos os dias, vivendo a vida da igreja, ruminando a palavra, conferências, servindo ao Senhor, com os irmãos, na vida da igreja, pregando o evangelho. Todo esse processo faz a dieta santa da vida santa de Deus esteja entrando em nós e substituindo as células antigas. Essa é uma mudança metabólica, não é uma mudança meramente comportamental. Então, Deus está realmente mudando-nos de raiz, de dentro para fora. Mas, para isso, nós precisamos de uma ajuda. Versículo 13, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quer dizer, então nós precisamos da ajuda da tribulação. Recebemos muita palavra, informação, conhecimento objetivo sobre Deus, sobre as coisas de Deus, mas Deus também providencia na nossa vida tribulações. Essas tribulações não visam nos abater, não visam a nos destruir. Essas tribulações visam a nos glorificar. Deus quer usar as tribulações do dia a dia para nos fortalecer, para nos fazer mais resilientes, ganhar mais perseverança. Não seremos aquelas pessoas inúteis, qualquer coisa desiste, desanima. Não, mas nós, por causa dessas tribulações, nós estamos nos fortalecendo, ganhando mais da vida de Deus. Esse é o processo que Deus está fazendo e das tribulações produzem a perseverança, a perseverança produz a experiência que eu acho melhor traduzir para o padrão aprovado por Deus, não é isso? Nós temos um caráter aprovado por Deus e esse caráter aprovado por Deus vem de várias provações. Não que em todas as provações nós somos aprovados, não. São, depois de muitas reprovações em várias experiências da nossa vida, nas tribulações, é que um dia nós somos aprovados. Por isso, não fique desanimado quando você é reprovado. Você é reprovado numa prova e reprova na outra prova, mas você vai aprendendo a ser aprovado. E um dia nós vamos ter caráter aprovado e caráter aprovado leva a esperança. Essa esperança é a esperança da glória do Senhor. Então, esse é o nosso caminho para a glória. Nós vamos seguir as trilhas do primogênito que está em Hebreus capítulo 2, versículo 7 e versículo 9. Ele é o primogênito, ele foi o primeiro a ser coroado de glória e de honra. Ele está conduzindo hoje os muitos filhos à glória. Por isso, irmãos, nas tribulações vamos aprender a não murmurar, aprender a não culpar outros e aprender a não falar mal dos outros, e sim aprender a amadurecer, a crescer na vida. E assim nós vamos, estamos caminhando para a glória e todas as coisas cooperarão para o nosso bem. E nós vamos um dia, quando chegar lá, Deus finalmente vai transformar esse corpo de humilhação em corpo da glória. Isto é, até a nossa fachada será de glória. Por quê? Porque por dentro Deus já terá trabalhado em nós, a nossa alma receberá tanta santificação que estará cheia de glória. E Deus então também dará uma fachada, um corpo da glória. Irmãos, isso é o processo de glorificação. Essa é a nossa esperança. Você tem que viver de cabeça erguida, muita esperança. Deus que prometeu fazer esse trabalho, Ele vai terminar essa obra em nós, Ele vai nos glorificar. É só você cooperar. Se você não quiser, aí o problema é seu, mas eu creio que você quer. Você quer cooperar com o Senhor e você receberá o corpo da glória e você também será transformado de glória em glória a sua própria imagem. Espero que você tenha aproveitado, tenha gostado, que o Senhor possa abençoar você e realmente esteja crescendo em direção à glória. Jesus é o Senhor! Esse é o Senhor! Obrigado.